A fé religiosa é da mesma natureza que a fé presente na pesquisa e na ciência? A resposta é um sonoro rotundo e retumbante não. Então, duas diferenças fundamentais entre a fé religiosa e a fé presente, em certa medida e de uma natureza muito específica, na pesquisa e na ciência. A fé religiosa é a fé no mundo sobrenatural. O vídeo poderia terminar aqui. E disso deriva todos os fatores complicadores da fé religiosa. Não é meramente acreditar em alguma coisa. É acreditar em alguma coisa que supostamente existe no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, no mundo para além do mundo. Mas o mundo para além do mundo, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, não é uma constatação. É uma fé. Então, a base operacional da religião, ela só se articula como crença operacional numa crença. Ela crê que existe o mundo sobrenatural, ela crê que existe o mundo espiritual, o mundo para além do mundo. E, crendo nisso, ela povoa, tendo inventado, todos os seres que habitam esse mundo supostamente existente, porque não existe, espiritual, sobrenatural, para além do mundo. Nós sabemos como essas coisas se desenvolveram há milhares de anos, quando a espécie humana desenvolveu a sua capacidade cognitiva. Ela ganhou a capacidade de imaginação, ela então povoou o mundo a partir da sua própria experiência sem nenhum conhecimento, projetou-se no mundo, naquilo que nós tratamos como experiências do sagrado, tornou o mundo uma coisa viva, imaginou esse mundo vivo, repleto de seres iguais à própria espécie humana, seres inteligentes, com vontade, e então inventou os deuses, os anjos, os orixás, os camis, os fantasmas, os duendes, os ogros, os cíclopes, os gigantes, tudo isso, todo mundo inventado, totalmente inventado. Então é acreditar em algo que foi inventado. A fé científica e religiosa, quando nós podemos aplicar a palavra fé, e eu já falarei da diferença, mas por enquanto vamos tratar sem distinção, a fé da pesquisa e a fé religiosa não tem absolutamente nada a ver com o mundo sobrenatural, metafísico, espiritual, inventado. Pelo contrário, ela parte do pressuposto de que ela só sabe que existe o mundo físico e mais nada. Qualquer coisa que se diga com base no suposto mundo espiritual, sobrenatural, metafísico, religioso, não tem qualquer procedência no jogo acadêmico-científico. Nada, de nenhuma natureza. Teologia não é ciência, ponto. Você pode praticar, por exemplo, história do pensamento teológico, aí é ciência. História do desenvolvimento da teologia, a ciência é história, não é teologia. Agora, a teologia, como a explicação de que porque os anjos são bons e os anjos são maus, é RPG levado a sério. É racionalização de mito e pronto. Então, essa é a primeira diferença. A fé exuda imaginação, invenção, criatividade e exuda tanto, transpira tanto, que inventa o mundo sobrenatural. A fé na pesquisa e na ciência fica interno ao mundo físico. Aquilo que pode ser disputado, aquilo que pode ser refutado, aquilo que pode, eventualmente, em algumas circunstâncias, ser comprovado. Mas não é científico apenas o que pode ser comprovado. Isso é uma explicação demodê da ciência. É científico aquilo que pode ser trazido para a mesa de trabalho e ser refutado na eventualidade de estar errado. Por isso, exagese a ciência. Porque se eu faço uma interpretação de um texto, alguém pode vir e mostrar para mim. Não é dizer que está errado, que a opinião dele não me interessa. Mostrar para mim onde está o erro de operação. Você errou aqui, perfeitamente. É uma atividade científica. Ainda que lide com um texto que está povoado de invencionice religiosa. Anjos, deuses, demônios. Tudo invencionice religiosa. Mas quem escreveu esse texto é uma pessoa que quis dizer algo. Então, o que essa pessoa quis dizer está dentro do mundo físico, está dentro da cultura. Então, eu posso fazer uma interpretação e alguém pode chegar e dizer olha, você cometeu um erro aqui. Isso é refutável. A exagese é refutável. Mas uma exagese não é errada, porque uma pessoa que se acha o rei da cocada preta diz que você é um idiota. Precisa simplesmente ir lá no texto e mostrar onde é que está o erro. Eventualmente, o idiota é quem está dizendo que você é um idiota. Mas é refutável. O trabalho acadêmico é refutável. É científico. Mas aí dentro opera um certo nível de fé. Então, vamos destrinchar um pouquinho. Qual é o tipo de fé que opera na pesquisa e na academia? Primeiro, o nível bastante sutil. Uma hipótese de trabalho? A ciência e a pesquisa operam instrumentalizando hipóteses de trabalho. Você tem uma questão, um curto circuito na realidade, que seja provocado pela própria realidade ou uma problematização do pesquisador. Por exemplo, eu problematizei a raiz bará. Os dicionários são unânimes. Todos os pesquisadores do mundo são unânimes. O verbo bará significa isso. Eu olhei para aquilo, olhei para a Bíblia, olhei para aquilo, olhei para a Bíblia e problematizei. Significa mesmo? Fui investigar e descobri que não significa coisa nenhuma. Os dicionários precisam ser urgentemente corrigidos porque estão errados. Então, ou é uma problematização que você faz, ou é uma problematização que emerge do próprio tecido da realidade. O que você faz? Você olha para aquela questão e imagina algumas soluções possíveis. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. E então você testa. Você vai aplicando testes às diferentes possibilidades e vai interrompendo aquelas que vão se revelando ineficientes para explicar aquele fenômeno. No final, vai ficar uma, duas de pé e vão postular a melhor hipótese e aí então a melhor resposta possível para aquele problema. Essa hipótese carrega em si um elemento de crença, de antecipação. Se você antecipa alguma coisa, você traz para o presente algo que você imagina que só vai se concretizar no final do processo. Você não tem a resposta pronta. Você não está fraudando o processo científico. Você não está fingindo que está pesquisando. Porque tem muita pesquisa por aí que é falsa, é fraude. O sujeito escreve um artigo já partindo do pressuposto que no final ele vai demonstrar o que ele quer. Aquilo não é fruto de pesquisa, é uma apologia disfarçada de pesquisa. Mas, considerando pesquisa honesta, o indivíduo antecipa uma possível resposta. Ele não sabe se no final essa resposta será confirmada ou não, essa hipótese será ratificada ou não. Então, ele lida com ela com um nível de fé. É um tipo de fé, mas completamente diferente da religiosa. Não tem nem comparação. Porque ele parte do pressuposto que ela pode estar errada. O religioso, assista ao vídeo, o necromante lê a história do ceticismo, Lutero dizia com todas as letras, o cristão não pode duvidar, tem que ter certeza, ou seja, tem que ser um demente cognitivo. Para ser cristão tem que ser um demente cognitivo, segundo o Lutero. Mas da pesquisa, não. Você sabe que pode estar errado. E quando você descobrir que está errado, a ciência progrediu. Não houve nenhum regresso. Você fez uma pergunta. A pergunta corresponde a um problema real. Você não está inventando um problema, é um problema real. Você tinha uma hipótese. Essa hipótese se revelou ineficiente para explicar aquele problema. Ok, a ciência avançou. Agora você sabe que aquele problema não é gerado como você imaginava. Vamos voltar ao início e vamos começar de novo. Ou seja, as antecipações epistemológicas da pesquisa, as antecipações heurísticas da pesquisa, a ideia que você tem de qual é a configuração daquele problema e a melhor explicação para ele, é o nível de crença. Mas é uma crença absolutamente científica, controlada, porque você sabe que ela pode estar errada. E o religioso não pode admitir que está errado, porque ele é um escravo do dogma. O religioso é um escravo. O cientista não. O cientista é um escravo do método. Somos escravos do método ou não somos pesquisadores, não somos cientistas. A metodologia tem que nos escravizar. Mas a metodologia que seja compatível com o objeto. A escravização a uma metodologia padrão, imposta, normativa, é escravidão igual à escravidão do crente. A metodologia é um derivado necessário e exclusivo do objeto sob investigação. É o objeto que dirá para mim que método eu vou usar. Essa prática, por exemplo, eu sou um weberiano, então eu vou fazer análise weberiana da realidade. O que é isso? Eu sou um assembleiano, então eu farei análise assembleiana da realidade? É a mesma coisa. Isso é uma completa falta de senso, de bom senso, inclusive. Você deve se perguntar se o objeto se presta a uma boa avaliação por essa metodologia. Porque se você parte do pressuposto que você tem que usar o óculos metodológico, não importa o que você esteja fazendo, você não está fazendo pesquisa. Você está pintando o mundo com as cores da ideologia que você gosta. E, eventualmente, por razões políticas. Ah, não, o Max é demodê, eu sou weberiano. Ok, daí. O que isso quer dizer? Pode, inclusive, testemunhar contra o seu bom senso. Então, na ciência não funciona assim. A ciência é a identificação, a percepção, não a alucinação, a percepção de um objeto real. Você está vendo? É real o objeto? É real. Vamos investigar. Aí você olha para ele e qual é a melhor metodologia para lidar com isso. Aí você vai na estante das metodologias, seleciona aquela que é útil para aquele objeto e você aplica aquele objeto. Você vai antecipar as hipóteses e vai controlar essas hipóteses com o ferramental necessário e o instrumental necessário para a pesquisa. No final, você vai descobrir se o processo foi honesto. É só no final que você vai descobrir se você estava certo ou não. Se você estiver certo, ok, já não é mais fé, agora você tem um conhecimento. A fé te levou a um conhecimento. Na religião, a fé nunca te leva a conhecimento nenhum. Nunca. Esquece. Não existe conhecimento religioso. Eu li no livro. É, o livro também é outro manipulador. Não existe conhecimento religioso. Mas a fé na ciência, quando a hipótese, a que eu estou aqui chamando de fé, se concretiza, já não é mais fé. Vira conhecimento. Na exegésia, também funciona assim. Eu tenho uma crença. O Israel Finkstein também tem uma crença. Qual é a nossa crença? Diferente. Eu acredito que os profetas não eram monolátricos. Eram politeístas. Ele acredita que os profetas eram monolátricos. Monoteístas. Monolátricos. Não monoteístas. Só adoravam Yavé. Nós dois operamos no nosso trabalho de pesquisa com uma crença aqui no pescoço. Aqui no ombro. Essa crença pode corromper o nosso trabalho? Pode. O meu? E o dele? Como é que a gente faz? A gente tenta ser honesto. Tenta usar as ferramentas de modo adequado. Tenta olhar os indícios do texto. Para. Dá um passo atrás. Olha o conjunto. Volta. Sobe na montanha. Olha o cenário para ver se você não está focando e está deixando alguma coisa de fora. Então, vamos trabalhando a partir da nossa hipótese, como qualquer pesquisa. E no final, quando a questão estiver resolvida, nós saberemos se as evidências científicas nos garantem que os profetas eram monolátricos. Se as evidências científicas nos garantem que os profetas eram polilátricos ou se não há evidência para a gente tomar uma decisão. Então, continuaremos com a nossa hipótese. Poderíamos avaliar qual a razão psicológica da hipótese, a razão política? Poderíamos. Mas isso vai determinar quem está certo e quem está errado? Não. Porque nós não temos uma confirmação histórica disso. Então, trataremos as duas proposições, as duas crenças, como hipóteses de trabalho. Na religião não é uma hipótese de trabalho. É uma hipnose positiva, como queria Barthes, né? Karl Barthes, que não é fundamentalista. Não. É moderno. É um erudito. Não. É um fundamentalista. Você tem que aderir a uma única doutrina verdadeira para a igreja, e essa única doutrina verdadeira na igreja está na Bíblia. Adivinha? No comentário a Romanos dele. É sempre assim. Todo mundo que disser que do ponto de vista teológico só tem uma verdade, não precisa perguntar quem tem essa verdade. É o cabra. É Lutero. É Karl Barthes. É o tipo de mente. No caso da ciência, sim, só há uma explicação possível para um fenômeno. Mas não é a minha. Não é a sua. A gente tem que descobrir. Eventualmente, pode ser que seja a minha hipótese. Eventualmente, pode ser que seja a sua. Se nós estivermos fazendo ciência, se confirme a minha hipótese, se confirme a sua, nós dois ficaremos felizes, porque o que nós queremos saber é a verdade. Não defender que o que a gente pensa é verdade. Estou me lixando se o que eu tenho na mão é a verdade. Eu quero saber se o que eu tenho na mão é a verdade. Claro que eu tenho coisa na mão. Estudo há 30 anos. Estou aqui brincando. Mas e se o que eu tenho na mão está errado? Eu vou adotar uma atitude religiosa para ficar blaterando que o que eu digo é a verdade? Não. A verdade é uma relação entre um discurso qualquer que seja e o objeto. O meu discurso sobre o objeto corresponde ao objeto? Corresponde. Então, é verdadeiro. Se não corresponde, não é verdadeiro. A verdade não é o que um autor diz. Ele está errado porque aquele autor diz as fadas. O que aquele autor diz? Eu quero saber o que o objeto me revela. Então, enquanto isso não se resolver, nós estamos lidando com fé. Eu não posso dizer que eu sei que os profetas eram monolátricos. Eu não posso dizer que eu sei que os profetas eram polilátricos. Ninguém sabe. Nós estamos tentando descobrir. A Bíblia diz que eles eram monolátricos. E daí? A Bíblia diz que nada é a mesma coisa. O Finkelstein dizer que nada é a mesma coisa. Nós precisamos saber se o que o Finkelstein diz, que a Bíblia diz, que o Mário Liverani diz, que a torcida do Flamengo diz sobre os profetas, é verdade. E não é verdade porque eles dizem. O que eles dizem será verdade se, de fato, os profetas foram monolátricos. E como é que a gente descobre? Aceitando o que eles dizem? Não, isso não é pesquisa. Pesquisa é você pegar o objeto, os profetas, e o objeto não é a Bíblia, os profetas históricos. E aí a coisa vai ficar difícil, porque o único instrumento que nós temos para lidar com ele são os textos bíblicos. Todo ideológico. Todo alterado teologicamente. Todo controlado politicamente. Então, a simples repetição do que está escrito é a compreensão de como era o fenômeno? Eu ponho minhas barbas de molho. Nós não aceitamos isso em 99% do que a Bíblia diz, porque nesse ponto eu aceito. Não. Então, para mim, você tomar o que está dito no texto e transformar isso numa proposição historiográfica, é uma decisão sua. Porque você não tem condições de fazer isso. Você tem que problematizar isso. A questão é, apesar da Bíblia pintar os profetas como monoláticos, eram mesmo monoláticos? Aí, a minha crença enquanto pesquisador. Não. A crença de todo mundo que eu já li. Eram. Então, porque todo mundo acha que era e eu acho que não era, está todo mundo certo? Não. Eu posso estar certo e todo mundo errado. Como a gente vai saber? Pesquisando. Não. Pegando a nossa crença e tornando a nossa crença uma leitura da realidade. Quando eu transformar a minha crença em leitura da realidade, eu estou adotando um comportamento religioso. Porque o religioso é um escravo da crença. E se ele se libertar da crença, ele deixa de ser religioso. Automaticamente. O problema é que alguns deixam a crença religiosa, mas se comportam fora da crença religiosa da mesma maneira como se comportavam quando estavam na crença religiosa. Então, resumamos. Claro que há elemento de fé na ciência. Mas o elemento de fé na ciência é um instrumento de trabalho que tenta antecipar uma resposta que será assumida como adequada dentro do jogo científico. Ela pode se revelar falsa e o cientista simplesmente jogará essa crença na lata do lixo, porque isso faz parte do jogo científico. A crença científica é antecipação do conhecimento. A crença religiosa é a transformação do delírio e da alucinação, do equívoco e do controle cognitivo, em verdade. É uma alucinação. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.